Música Você acha que a televisão, jogos e internet tem um conteúdo adequado para crianças? Se você tem filhos, consegue controlar o que eles acessam e assistem? Confia na indicação etária da programação, por exemplo? Hoje a gente vai conversar sobre esse controle e o impacto que esses meios têm na formação das crianças. Comigo aqui no estúdio é a pedagoga Débora Garcia, que é gerente de conteúdo e novas mídias do canal Futura, e tem uma filha de 5 anos, e a psicóloga Vanusa Postigo, que é mãe de dois filhos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo no estúdio. Eu vou começar com você, Débora, que é profissional de TV, fazendo uma pergunta fundamental. O que você acha da programação da TV em geral, quando se pensa na formação da sua filha, por exemplo? Olha, essa é uma pergunta de um bilhão de dólares, talvez, porque a gente tem um espectro de programação, né, hoje no Brasil, muito gigante, né? A gente está falando de TV aberta, está falando de TV a cabo, está falando de produções audiovisuais disponíveis para crianças em outras plataformas, né, internet, enfim, redes sociais e tal. Então, a gente está falando de conteúdo de altíssima qualidade, do ponto de vista de produção, né, do custo dessa produção, dos atores, do texto e tudo mais, e está falando de conteúdos que têm intencionalidades muito diferentes. E aí eu não vou entrar no mérito de se é bom, se não é bom, mas é aquele momento em que os pais normalmente têm uma tentativa de controle, de saber o que exatamente esse conteúdo quer dizer, será que é um conteúdo puramente entretenimento, tem algum aspecto educativo, será que está no fundo, no fundo, querendo levar um consumo de algum tipo de produto. Então, a gente vai ter de tudo nessa gama, né, de produção audiovisual para crianças, e aí vai caber, em alguma medida, um controle dos pais, ou pelo menos uma atenção, né, um pouco mais dirigida, para saber se aquilo está adequado ou não, dependendo da faixa etária, dependendo, enfim, do contexto, né, às vezes é um contexto de pura diversão, ir ao cinema para assistir um filme e dar risada também é válido, claro, né, precisa ser tudo educativo o tempo inteiro. Mas com o passar do tempo, se a criança, na minha opinião, é submetida somente a produtos onde o conteúdo fica lá atrás, em termos de prioridade, eu tenho dúvida se isso é bacana, né. Eu, como programadora de TV, como produtora de conteúdos para criança, e como mãe, tento ficar ligada. Você está com um laboratório em casa agora, daqui a 10 anos, você me conta. Não quer dizer que eu estou acertando em tudo, mas eu tento ficar com uma anteninha ligada, literalmente, ali, para ver se as opções que estão sendo feitas por mim, e também muito por ela, né, que tem voz própria e tem vontade, se a gente consegue chegar num denominador comum e escolher coisas bacanas. Dá para saber se está acertando, Vanusa, você tem dois feeds, como é que funciona lá na sua casa? A gente vai no ensaio e erro, né? A gente faz o melhor, mas a gente, no a posteriori, que nem você disse daqui a 10 anos, a gente vai saber se funcionou. Eu sempre brinco que a maternidade, a paternidade, é um desafio que você vive a cada etapa. Então, assim, conforme a faixa etária do seu filho, você está toda hora se reatualizando, apertando o botão F5 da maternidade, né, para saber como é que lidar com aquela fase. Que nem videogame, eu também sempre brinco que você chegou naquela fase, dominou, achou que está ganhando o jogo, virou, passou para a próxima. Nessa próxima vem o grande desafio. E eu acho que a gente aprende muito com os filhos. E no mundo hoje conectado, veloz, imediato, eu acho que a gente está tendo que ficar mais ainda próximo aos filhos para poder aprender e ensinar para eles que mundo é esse, interativo, conectado, de uma maneira que a gente não conheceu. A internet complicou, na opinião de vocês? Eu não sei se complicou, acho que ela talvez ampliou o leque, né? Então, o dia continua com as mesmas 24 horas, né? E a gente está agora com esse desafio de lidar com uma quantidade de conteúdos que é gigantesca, que só cresce exponencialmente. O conteúdo não está mais só na mão dos grandes produtores de conteúdo, como historicamente isso se consolidou. Hoje, qualquer um de nós podemos ser considerados consumidores e produtores de conteúdo. Um vídeo que o seu filho faz no celular e posta e compartilha, um texto. Não tem indicação etária, né? Não tem indicação etária, não tem nem autorização de imagem. Ele pode usar a trilha que ele quiser, coisas que são restritivas para as produções profissionais. Não são restritivas para qualquer um que tenha um... Ser até são, né? Mas não são respeitadas e tudo mais. Então, realmente, de certa maneira, a gente pode dizer que se complexificou, porque esse cenário está mais denso de você navegar por ele. A gente tem que marcar que a gente viveu uma era analógica, né? Eu brinco que eu sou analógica da geração X e eu tenho filhos da geração Z totalmente nativos digitais. Digitais, totalmente. Meus alunos são digitais, no máximo geração Y. Então, assim, são linguagens diferentes. Eu nasci num mundo onde eu deixava um recado numa secretária eletrônica. E alguém algum dia ouvia e te respondia. Hoje em dia, se você não responde imediatamente a mensagem, já tem 20 pontos de interrogação. O que aconteceu? Então, é uma outra realidade adivinha da tecnologia, uma outra velocidade. Então, eu brinco que a gente fala linguagens diferentes e que a gente tem que aprender os respectivos dialetos. Eu acho que isso para a gente, como educador, pai, mãe, psicóloga, produtora de mídias infantis, a gente tem que ter um cuidado a mais de primeiro mapear esse caminho. Porque a gente tem um mundo novo que é a internet e um mundo novo que é a tecnologia. E tem também um aspecto, acredito, de exposição, né? Assim, voltando aqui para a gente que é retrô, no tempo que a gente cresceu vendo televisão, era uma coisa muito mais homeopática, tinha tempo, tinha hora para começar, hora para acabar. Tinha um quintal para a gente brincar, tinha ir para a casa dos vizinhos e tudo mais. Tinha a mãe relativamente próxima de casa, né? Assim, um ambiente familiar mais, vamos dizer assim, mais idílico, né? Para comparar. Hoje, essas coisas não acontecem. As crianças normalmente ficam restritas aos condomínios, dos prédios, ou os pais trabalham muitas horas fora de casa. Se trabalham dentro de casa, a atenção está voltada para o trabalho e não necessariamente para a criança. Pessoas que estão ajudando ali naquela formação, como empregadas domésticas ou babás, enfim. Tem terceirização, né? Tem terceirização, né? E a babá eletrônica se portabilizou, né? Exatamente. Então, chega uma hora em que o caos está instalado, isso eu sei, relatos de amigas minhas que têm mais filhos, né? E você simplesmente dar um iPad e colocar lá no canal do YouTube, sei lá, uma galinha pintadinha da vida e dar um play, é um certo conforto. Um silêncio, né? É um silêncio. Você consegue dar uma respirada e tomar um banho e voltar para a sala, que a criança está ali teleguiada, está vendo uma coisa que é quase um narcótico, né? Porque a criança veio hipnotizada e tudo mais. Sim, e vicia, né? Você sabe que não é, talvez, a melhor saída, mas é a saída possível. E não dá para julgar também, né? É, exatamente. Porque tem esse julgamento também, ah, seu filho está na... É, tem uma culpa, o próprio pai, a própria mãe ficam com essa culpa, assim, né? De vir e ficar, por exemplo, no restaurante você não vê mais criança fazendo bagunça, né? Geralmente está ali o celularzinho e já está... As crianças estão com a cabecinha, né? Olhando para aquela tela luminosa, clicando ou vendo alguma coisa. E, na verdade, não só as crianças, vamos admitir. Os adultos também. Todos nós, né? Às vezes você olha famílias, né? Aí você toca num ponto importante, né, Débora? Todo mundo com seu gadget, olhando para baixo e muitas vezes mandando até... Pô, maneiro esse vídeo, hein? Para quem está doado, né? E aí, acho que você toca num ponto muito importante. Você toca num ponto muito importante, porque como é que você vai exigir que a criança não fique ali, né? Seu comportamento é exemplar, né? Do bom e no mau sentido, né? Você está ali o tempo todo também promovendo isso. Eu tenho um hábito horroroso, aliás, acho que eu não sou sozinha nesse hábito, eu acordo e pego o celular. Aí, às vezes, eu estou montando o café da manhã da minha filha e dando aquela checadinha no WhatsApp, e ela está me vendo nesse contexto. Então, a mãe é uma mãe com um braço que se estende, para uma prótese, que é o celular, né? Quando vocês acham que deveria haver alguma forma de controle, porque na TV, por exemplo, você tem a faixa de horário, que você antigamente tirava a TV da tomada, e de repente a criança menorzinha, ela não ia conseguir ver. Hoje, realmente, com a internet, isso se escandalizou, vamos dizer assim, né? Porque não tem limite de hora, limite... É um mundo sem fronteira. Como é que faz, gente, para... Eu acho que isso é um desafio, que Débora estava tocando no ponto daquela baba eletrônica que era a televisão. Só que a televisão, você tinha um controle. Você tinha uma televisão, geralmente, na casa, não eram 10 aparelhos espalhados, um em cada cômodo, o adulto, ele legislava sobre o conteúdo. Mandava a criança dormir... Então, o que está acontecendo hoje, com essa revolução digital, que se chama, com a revolução da era da informação, com essa tecnologia barata, que hoje o celular é um computador de bolso, há 20 anos você tinha... Com muitas funcionalidades, né? Ele pode fazer um monte de coisa... Tudo. Ele é um computador. E é portátil, né? Você leva para qualquer lugar. Isso transformou o nosso cotidiano. Então, a gente está sendo convidado a repensar que aquele controle, como adulto, a gente tinha sobre a criança, ele está se diluindo. Esse é um ponto um. O ponto dois, que eu também acho muito importante, é que a primeira vez, talvez, na história da humanidade, as crianças sabem mais que os adultos no que concerna a tecnologia. Então, está havendo hoje uma certa inversão, uma inversão de hierarquias, que se antes a criança se dirigeu adulto, totem, para tudo perguntar, hoje a gente chega para o filho e fala assim, como é que programa aquele filme para gravar na TV a cabo? Hello! Como é que muda foto aqui desse celular novo que eu não estou entendendo? As crianças, com toda a sua facilidade de aprendizagem, elas estão passando à frente dos adultos. Essa geração Z, toda conectada e ligada, ela dá banho e aula na geração Y, Z e os baby boomers, que são os vovós. Nossa, muito! Então, a gente, pela primeira vez, tem uma inversão também de hierarquias. Até para você dar esse limite, fica complicado, né? Porque eles, se antes você colocava uma senha ali para não entrar em determinados canais, hoje isso está vindo por terra. A gente está da ajuda deles para botar... Agora, a gente, para poder também trazer essa realidade para dentro do programa, a gente foi visitar uma família para ver como é que eles lidam com isso. A gente vai assistir isso já já. Então, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver como o Luiz, Gabriel e a Renata administram isso com os dois filhos em casa. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre o controle dos conteúdos de jogos e de programas de TV para crianças. E a nossa equipe foi saber como o Luiz, Gabriel e a Renata administram isso com os dois filhos em casa. Desde quando vocês começaram a se preocupar com essa classificação de programas, games? Bom, acho que começou assim que eles começaram a ver televisão, né? Começaram a ver a televisão sozinhos. Sozinhos, é. Principalmente quando começaram a ver televisão sozinhos, né? Quando eles eram muito pequenininhos, a gente via junto. Botavam assim, botavam uma programação, uns desenhos que eram mais, assim, chamativos. Quando a gente decidiu engravidar, a gente já conversava sobre isso de limite para ver se a gente combinava em tudo que pensava, para não ter conflito depois, justamente na hora de educar. A gente já conversava, né? Sobre e aí os limites e os nãos e você acha que é importante, você não acha que é importante. Quando esse processo começou de ver televisão, a gente tinha mais ou menos já a mesma cabeça de, olha, vamos colocar desenhos, principalmente assim, DVD, canal fechado, para não ter exposição a comerciais que eles não podiam ver, para eles já não ficarem expostos. Bem que ele gosta de ver revistas em quadrinhos, por exemplo, não é só mídia, mídia televisiva, alguma coisa assim. É quadrinhos que, ai mãe, olha o Batman, que legal. Mas tem um palavreado que não é um palavreado infantil. É um palavreado pesado. Se você pegar uma revista do Batman, qualquer super-herói da década de 60, 70, e comparar com as histórias em quadrinhos de hoje, do mesmo personagem, assim, o nível de violência que tem hoje dentro de uma revista dessa do super-herói é muito maior, né? Vocês acham que certos conteúdos influenciam na formação deles? Eu acho que sim. Eu também, né? Eu acho que sim. Até, assim, no compartamental. Então, eu me lembro, a gente tinha um determinado seriado que eles começaram a ver na TV fechada, principalmente o Davi começou a ver na TV fechada, e ai os meninos se cumprimentavam, um dando tapa na cara do outro. Ai, legal. Tá vendo aquilo na televisão, tá dentro da faixa etária lá, que é permitido e tal, não sei o que. E ele começou a fazer isso com os colegas na escola. E ai, o que acaba acontecendo? O inspetor olha aquela criança lá, batendo na cara do outro, pronto, já acha que aquilo ali, estão brigando, que estão se agredindo e tal, não sei o que. Ai, até explicar de que não, foi um negócio do filme que eu vi, dos amigos se cumprimentam assim e tal. E conteúdos que agitam mais eles, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Tem determinada hora aqui em casa, e não se vê um filme de aventura à noite, perto da hora de dormir, não se vê um filme de aventura à noite, senão não dorme. E vocês confiam nessa classificação que os órgãos de governo fizeram? Ah, é assim. Às vezes. É, às vezes. Nem sempre. Às vezes. Por quê? É, porque a gente, às vezes, já viu classificações que, na hora que você vai ver, tem algumas coisas que a gente acha que são impróprias para eles, entendeu? Então, às vezes. E como, às vezes, tem alguns filmes que, por exemplo, estão classificados. Agora estão com 10, por exemplo. Eu vi um filme que estava classificado como 10 anos, que a gente olhava antes e tal, não sei o que. A gente via. Não tem nada de mais. A gente deixava ver. Então, assim, não é também extremamente rígida essa adoção da classificação oficial. Às vezes, também tem assim. Ah, mãe, mas é para 10. É para 10, mas eu estou achando que não é adequado para a sua maturidade, o seu amadurecimento. Eu acho que ainda não é o momento. E eles tentam negociar, mas não é sempre assim. E há conflito, às vezes, deles quererem ver uma coisa e vocês... Ah, sempre há, mas também sempre há uma abordagem da gente por trás de, olha, eu sei que você quer ver, a gente acha que não, e é não. E você não vai ver nesse momento. Dá um exemplo. Porque não é um não, porque assim, não é um não, não é um não e pronto. É, tem uma experiência. A gente procura, a gente procura conversar, dizer, olha, não, por isso, por isso assim, a gente entende que agora não é a hora e tal, mas quando você ficar um pouco mais velha, vocês vão ver e tal. Então, assim, não é assim de, não, acabou, não vai ver. Os amigos, a maioria não tem esse limite dentro de casa. E aí a questão vem para a gente. Mas mãe, fulano vê o que eu não posso ver. Mãe, fulano joga jogo para 18, filme para 18, vê esses filmes, todos que a gente não deixa, que vocês não deixam a gente ver, eles veem. Mas aí vem a questão, mas eu não sou mãe do amiguinho, cada família de um jeito, cada família tem seus limites. Agora, aí eu volto para eles, é importante? Você não acha importante ter limite? Limite é amor, não, é amor também. E a gente explica, e aí eles entendem. Mas no começo, eles começaram, ah, mas fulano foi, veio, era mais difícil. Agora já há um entendimento de que cada família é de um jeito, cada família trata e tem seus limites. A ideia maior é o seguinte, é que eles, assim, tem uma infância, que eles possam crescer dentro do grau de amadurecimento. Cada idade é um momento, cada coisa tem o seu momento, porque senão a coisa fica muito acelerada. E aí expõe as crianças a coisas que eu acho que não tem que expor naquele momento. Cada coisa tem o seu momento, quando você tem. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre o controle dos conteúdos de jogos e de programas de TV para crianças. Comigo no estúdio a pedagoga Débora Garcia e a psicóloga Vanusa Postigo. Gente, antes da gente ir para os comentários da reportagem que a gente viu na família, que tem todo um contexto ótimo com relação à TV, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Essa discussão fica muito limitada a uma classe social elevada? Ou é possível, sem um conhecimento, acesso à informação, um pai ou uma mãe tem essa percepção também dessa necessidade? Como é que vocês veem isso? Eu acho, assim, eu vou falar aqui absolutamente uma intuição, tá? Porque eu não tenho dados concretos sobre isso, mas se a gente for olhar o comportamento das classes populares, eu acho que a gente tem um dado importante que é a questão da religiosidade que perpassa, né? A gente, basta andar pela cidade para a gente ver a quantidade de igrejas, estou falando especificamente das igrejas evangélicas, numa posição um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais rigorosa, mais rígida. E eu acho que aí tem um veto de alguns conteúdos, sim, acho que de alguns palavreados, de alguns comportamentos e até de algumas amizades, né? Eu noto isso por frequentar, enfim, ter contato com pessoas de menor poder aquisitivo e perceber isso na fala delas. Então, acho que por um lado tem sim uma coisa da classe média, ter uma exposição grande a conteúdos, a informação, né? Até a própria troca entre amigos e tudo mais, mas eu acho que isso não está circunscrito somente a esse grupo. Ele acontece em outras instâncias, eu diria, nas classes populares. O que eu acho que, eventualmente, é o problema é com quem tem muita grana. E aí eu ouço o relato, talvez Vanusa, psicóloga, né? Possa ter também esse relato, talvez, de consultório, que é quando existe, talvez, uma questão ligada a um poder aquisitivo muito maior, ou seja, uma terceirização da maternidade muito mais intensa, né? Com mais pessoas fazendo parte da equipe, de equipe parental, vamos dizer assim. Mais gente atenta, mais gente atenta, é a babá, é a folguista, é não sei mais que essa, aí a coisa está toda terceirizada e aí eu acho que o controle, ele pode até haver, mas ele vai estar terceirizado também. Vai ser o crivo, né? Daquela pessoa que está cuidando do seu filho, ou da escola, ou do motorista, ou de sei lá quem que está ali. Sobre a percepção dela também, né? Sobre a percepção dessa pessoa, acho que aí tudo vai sendo meio que delegado. Mas também, de novo, eu estou falando aqui de uma pura percepção. Sim, sim, sim. Não estou baseada em nenhum estudo científico para fazer essa afirmação, não sei o que que o Vanusa pensa. Eu tenho a impressão que até a gente não pode falar em diferenças de estratos sociais, não. Eu acho que a falta de informação em relação à internet, ela perpassa todas as camadas, até porque é uma coisa muito nova. Então, acho que a gente está aprendendo ainda, brinca-se. Você faz um trabalho numa área social, né, Vanusa? Na ONG Viva Rio. Como é que você percebe isso? É, ali eu dou aulas muito específicas sobre drogas, mas as redes sociais, aparecem em qualquer espaço de vida. Eu comecei a dar aula uns 20 anos atrás e eu só tinha o quadro negro e o giz. Dez anos depois, eu estava dando aula numa faculdade particular aqui no Rio, os alunos já estavam todos conectados, questionando o meu conteúdo de aula via internet. Então, eu percebo uma mudança de subjetividade, de práticas de vida e cotidianas, atravessadas por esse mundo novo. A gente aprende a lidar. Eu acho ótimo, eu sou uma internauta apaixonada. E eu sempre digo que a tecnologia em si, ela não é boa ou má. Ela vem para o bem e para o mal, né? Boa ou mal é o uso que a gente faz dela. Então, a gente tem que aprender a fazer um bom uso. E falta a gente se informar. Falta a gente saber o tamanho. Eu sempre digo que a internet é que nem você sai na rua. Você não sabe o que você vai encontrar. Você vai deixar seu filho sozinho na rua? Não. A pessoa deixa o filho sozinho em frente a uma tela de computador com o mundo aberto. Até porque os pais também estão ligados a essa imensidão de conteúdo e acabam ficando dispersos nisso. E não se não for. Agora, eu queria trazer uma coisa que eu achei interessante que o Luiz e a Renata trouxeram, que é a questão dos comerciais, né? A questão da publicidade. Que em alguns países, inclusive, é proibida a publicidade para a criança. Aqui já está num movimento, assim, de consumo da infância. Porque é grave, realmente, né? Muito grave. Você doutrina uma criança ao longo da infância a consumir o resto da vida, né? Com certeza. Falta esse controle. O Futura tem... Eu posso dizer que eu trabalho num canal que tem esse privilégio, né? A gente não tem isso como foco, né? O Futura é um canal sem fins lucrativos. Como o Canal Saúde também. Exatamente. A gente compatua da mesma estrutura, né? De canal. Então, a gente absolutamente não tem intervalo comercial. Pelo contrário, o nosso intervalo, ele tem mais conteúdo. Lógico que numa medida menor ou numa outra intensidade, mas é conteúdo o tempo todo. Então, a gente tem até o relato de pais que dizem, poxa, é tranquilo deixar ligado a criança vendo o Futura na faixa infantil, porque a gente sabe o que vem lá. Primeiro, tem um cuidado. Aí, eu estou falando do meu quintal mesmo. Você fala com propriedade, né? Exatamente. Desde a escolha, a origem desse material, a intencionalidade, as histórias do que se tratam, os valores que estão ali envolvendo os personagens e tudo mais. Até a questão étnica, quando a gente vai fazer ficção, né? O equilíbrio, né? Para a gente não ficar só reproduzindo uma classe média calcasiana e tal. Até para quem não trabalha em TV, Débora, entender como é que funciona esse processo. Assim, você assiste o material, você tem uma equipe que assiste item por item. Todo ano, a gente tem um catálogo de fornecedores nacionais e internacionais que tem todo tipo de produção, né? Desde documentários, filmes para criança, ficção, novelas ou seriados, animações. E a gente tem um budget, um orçamento. E, em função disso, a gente vai escolhendo para compor a grade e, normalmente, a gente vai escolher produções que têm uma longevidade, né? Eu tenho muitos, muitos episódios para poder preencher essa grade e a gente vai compondo de acordo com as faixas etárias. Então, a gente precisa ter uma coisa mais para 5 a 7, depois 7 a 12, que é uma faixa que eu diria... A zona do agrêntico. ...dais mais complexas. A zona do agrêntico. Exatamente. Exatamente, porque eles não querem mais conteúdo de criancinha, mas também não dá para você colocar um conteúdo de adulto. Que é o que eles querem muitas vezes, né? Que eles podem até aspiracionalmente quererem, mas não está legal ainda. Então, a gente tenta fazer essa composição e, aí, depois, uma faixa mais jovem e tudo mais, que já cola com a faixa adulta. Então, tem esse critério, tem uma equipe que assiste tudo em várias línguas, dá uma avaliação lá, um critério lá, é bom, não é bom, taranã, não, e a gente vai compondo essa grade. Além disso, tem a classificação indicativa, que a gente também faz, porque o Futura é aberto em algumas cidades do Brasil. E que é importante citar também, que canal a cabo não é obrigado a seguir a faixa parada. O Futura, como tem essa particularidade de ser aberto em algumas localidades do Brasil, a gente tem que fazer a classificação indicativa. Então, fica até a dica para os pais saberem que no canal a cabo não vão encontrar realmente essa importância. Aquilo não faz parte do crivo. E aí, é um problema. Volta e meia, eu me vejo, eu e minha equipe, a gente olha, porque a classificação indicativa que vem, ela vem muito bem esmiuçada. O que pode e o que não pode em cada faixa etária. Inclusive, descrevendo os itens. Presença de armas, linguajar chulo, nudez frontal. Coisas que estão muito naturalizadas para os pais, né? Exatamente. Então, a gente vai seguindo essa bula, né? Sim, isso aqui tem, isso aqui não tem, mas teve um palavrão ali no meio. Corta aquilo. Aí é uma discussão. Imagina, um canal de educadores. Já vira um fórum de debate. Cortamos, não cortamos, mas vamos violar a obra. Não, mas nessa faixa. Então, tira da parte da manhã, só põe de tarde. É um cuidado absurdo, mas para justamente a gente poder ter certeza que aquele selinho que está lá, indicação para 14 anos, 12 anos, indicação livre, a gente pode respirar tranquilamente e dizer, é livre, está tranquilo. Exatamente. Porque é um trabalho que eles não vão ter tempo de fazer. Mas é um trabalho que os pais têm que fazer. A gente vê, Luiz e Renata, o cuidado deles. Primeiro, discutir a relação. Discutir o projeto em relação. Eles são exemplares. Perfeitos. É, adorei. Conversam sobre tudo e não trazem as crianças para o diálogo. E eles colocaram uma questão muito importante. Eles são os tutores. Eles são os guias do mundo. O adulto sabe mais que a criança. É o Cicerone que vai apresentar. Chegou antes no planeta, né, gente? Alguma coisa tem que ter acumulado de conhecimento. Tomara, né? Tomara. Eu vou aproveitar esse tomara, assim, para a gente finalizar o programa. Porque, assim, uma coisa que eu acho que é importante trazer, né? A naturalização que os próprios adultos têm de conteúdos que são violentos, que muitas vezes estão induzindo a uma compra. Não esqueça, vai mudando progressivamente, né? Com canais que se preocupam cada vez mais, com legislação que proíbe uma... Pode ficar um pouco mais restritiva. Uma circulação de comercial com interativos. Compre, faça. Enfim, a gente avança a passos lentos. Eu espero que a internet entre nesse fluxo também, né? Sim. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Acho que foi até instrutivo para quem está assistindo, pensar um pouquinho, realmente, nessa mudança que é importante se colocar para as crianças e conversar, como Luiz e Renata fazem. E os limites carinhosos. Com certeza, isso também é carinho, né? Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. É um prazer. É um prazer. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet, por um dos nossos canais parceiros. E não esquece de acessar a nossa página, ligar, mandar um e-mail, até carta está valendo. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Até lá. Tchau. 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 Tchau.